Abusada, mente, abusada... Mas só que a profissão das mina é... Abusada, mente, ela vai batendo Ela vai sentando Ela vai quicando Ela vai batendo Ela vai quicando Ela vai sentando Abusada, mente, ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo Abusada, mente Abusada, mente Abusada, mente, ela vem batendo É tudo agora Abusada, mente